Se essa frase é uma das suas últimas preocupações, pode ficar tranquilo, eu tenho a solução para você. E a solução é esta, exame uma revista recheada de informações para você que é empresário, empreendedor. Isso é uma ferramenta de trabalho, é o que vai transformar o seu trabalho em lucro, ou seja, é imprescindível para você que está aí atrás da mesa. Então o que você vai fazer? Você vai ligar para a Editora Abril, vai assinar, são 15 anais, você vai receber durante um ano, são 26 exemplares e o brinde que é este exemplar aqui, é aquele que está saindo agora, nessa semana, fresquinho, saiu da gráfica que eu estou mostrando para você, ele vai chegar para você aí. Quanto você vai pagar por tudo isso? Muito pouco, R$ 99,00, uma parcela única. Se você quiser fazer por cobrança bancária, 3 parcelas de R$ 33,00 sem juros, ou então pelo seu cartão de crédito, por 4 parcelas de R$ 24,75, é um preço maravilhoso, por tanta informação essencial ao seu sucesso. Você ganha também os dois anuários, melhores e maiores, e Brasil em exame, vai receber na sua casa com toda a mordomia, e o que você precisa para isso? Nada. Basta você ligar agora, são 24 horas de plantão esperando você telefonar. 0800 11 92 22, das 8 às 2 horas da manhã e das 2 horas da manhã às 8, com atendimento eletrônico. Não custa nada. Aliás, o que custa é você ficar sem uma revista como essa. A sua ferramenta de trabalho para você ir direto para o sucesso. Assine o exame.